O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, realiza o programa Soja Brasil. A expedição orienta os produtores sobre as tendências da safra 2014 e 2015, que passa pelo planejamento do plantio até a colheita. E para falar sobre esse e outros assuntos, está ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia, o superintendente do SENAR, Tiago Matosinho. Boa tarde, superintendente. Boa tarde. Boa tarde. Quais os principais temas desse programa Soja Brasil durante essa expedição? Ou melhor, quais os principais temas? Bom, o objetivo do Soja Brasil é percorrer as lavouras de soja e, vamos dizer, em tempo real, dar as informações para o produtor rural de como está o andamento da safra. Esse é o objetivo principal. E gerar uma discussão, fazer com que os produtores saibam o que está acontecendo em cada uma das regiões, não só do estado de Mato Grosso, mas também do Brasil, gerando, então, uma resposta mais rápida para os problemas e dificuldades enfrentados durante a safra. Além dessa etapa aí, que é essas orientações, essa consultoria, também o senhor estava explicando antes da entrevista que tem outros dois focos, que são os fóruns e também uma participação de jornalistas na caravana. Qual que seria o objetivo? São três ações principais. É uma expedição de jornalistas que vai acompanhar as lavouras de soja do Brasil. Nós temos a caravana, liderada pelo Senar, que vai andar por vários municípios do estado, são aproximadamente 20 municípios, realizando palestras, realizando atendimento ao produtor rural. O assunto principal vai ser a agricultura de precisão e o cadastro ambiental rural. E, além disso, nós temos os fóruns, que vão acontecer na cidade de Primavera do Leste e na cidade de Pedra Preta. O primeiro fórum, agora, no pós-plantio e o segundo fórum na colheita, que vai ser a abertura nacional da colheita da soja em Pedra Preta. Sr. Presidente, o senhor dizia agora há pouco que essa aí, a questão do cadastro ambiental rural, é uma das maiores preocupações dos produtores. E tem um prazo para isso. Exatamente. O prazo se encerra no primeiro semestre agora do ano que vem. Os produtores, após a aprovação do Código Florestal, os produtores devem, para se regularizar, devem fazer o seu cadastro ambiental rural. A gente deve ter algumas discussões bem específicas também nesta safra, que a gente está com o plantio atrasado da soja, apesar de que tem se recuperado, conforme até os boletins sequenciais aqui do E-mail e as semanais. Mas esse vai ser um tema também que pode vir à tona durante essas visitas, já que os produtores estão correndo para semear? Ah, com certeza. Esse é o grande tema que não prejudica inicialmente, né? Vai prejudicar o desenvolvimento da lavoura da soja, vai prejudicar principalmente o desenvolvimento da lavoura do milho e, sem dúvida nenhuma, vai ser um... O histórico do E-mail não mostra nenhum ano desde 2008 que aconteceu um fato como esse, usando dados oficiais. Se a gente buscar nos produtores, você vai encontrar, cada um fala um ano lá atrás que isso pode ter acontecido. Mas com dados oficiais do E-mail, isso nunca aconteceu, desde 2008. Então, é um caso que preocupa bastante os produtores de soja, em relação não só ao desenvolvimento da soja, mas também e principalmente do milho. E as entidades ligadas ao agronegócio aqui em Mato Grosso, elas já estão se organizando aí para tentar manter o ministro Nery Geller na agricultura? Olha, eu acredito que sim, né? As entidades do estado de Mato Grosso são muito organizadas, né? Nós temos aí a ProSoja, a FAMATO, o AMPA, todas essas entidades muito unidas para atuar na defesa do produtor rural. E eu acredito que sim, eu acredito que os presidentes estão trabalhando para que isso aconteça. Um tema que foi muito debatido e é muito debatido pelo Senar, orientando os produtores, foi o ITR, o Imposto Territorial Rural. Qual que é a preocupação, tanto da FAMATO, quanto do Senar, em relação a esse imposto? Que está passando a ser municipalizado praticamente no país inteiro, isso em Mato Grosso. É, o ITR, com a municipalização dele, o município tem autonomia para gerar alguns valores que vão impactar o Imposto Territorial Rural pago pelo produtor. E, na verdade, a FAMATO vai até os municípios para orientar sindicatos rurais, produtores, até a própria prefeitura, de como que deve ser dado esse processo, como que deve ser realizado. Porque é uma mudança significativa, principalmente para a arrecadação do próprio município. E a gente espera que isso vai gerar benefícios positivos, com melhoria de recursos para arrumar estrada, para arrumar pontes e assim por diante. Então, a gente acredita que, fazendo um trabalho proativo nesse sentido, nós vamos gerar recursos e retorno para o produtor rural. Só para concluir aquela questão do cadastro ambiental rural, qual a dificuldade maior do produtor em preencher, em atender os requisitos desse cadastro, para se regularizar? Certo. O cadastro ambiental rural é simples, mas você precisa ter um certo conhecimento de informática, de imagens. Então, assim, dependendo do conhecimento da pessoa, em termos de informática mesmo, como mexer no computador, você é capaz de fazer por si só o seu cadastro ambiental. Mas nós recomendamos que os produtores procurem um engenheiro florestal, façam o seu cadastro ambiental com um engenheiro florestal, que recolha a ATR, a anotação de responsabilidade, a ART, a anotação de responsabilidade técnica, para que, então, ele tenha segurança lá na frente, se acontecer algum problema, ele tenha um responsável técnico por aquilo. E todos têm condições de buscar essa consultoria? Tem. Nós estamos nos movimentando, porque não é caro, tá? É bem... O custo é bem em conta. Então, nós estamos trabalhando junto aos sindicatos rurais para viabilizar isso da melhor forma possível para os produtores. Obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigado a vocês. Muito obrigada, superintendente. Obrigado. Obrigado.